Agora vamos para o outro vídeo então? Vamos! Agora é Disney! Ei, uuuh! Ei! A Patrícia é uma grande profissional e ela tem uma experiência também muito interessante. A gente já contou aqui num vídeo que foi a experiência dela em dois intercâmbios e esse vídeo de agora, especificamente, a gente quer conversar sobre uma grande experiência que ela teve que foi estudar e trabalhar na Disney. Estudar e trabalhar porque tem a Disney University, né? Isso! Bom, são detalhes para daqui a um pouquinho, deixa a gente só rodar a vinheta, aperte o cinto, porque vai começar a viagem! A gente está de volta então com a Patrícia. Pati, foi um projeto, um programa da Universidade, da Univalle, aqui de Itajaí, onde você também se graduou, como eu também, que pintou logo depois de uma viagem de intercâmbio também para a Espanha. E aí você encarou o desafio e foi para os Estados Unidos, certo? Foi! Assim que eu voltei, me fui desafiar a participar desse programa e fui fazendo as provas que tinham. Era prova por telefone inglês, é prova escrita, entrevista por Skype e aí passei nas etapas. São regras de comportamento, regras de vestimento, por exemplo, como você deve se vestir, como você deve se portar. O cabelo, que você não pode usar cabelo pintado, se for pintado, tipo luz, se for uma coisa bem discreta, não pode ser uma coisa muito gritante. Não podem aparecer tatuagens, piercings também não, cuidados com higiene, com limpeza, o cabelo sempre, especialmente os homens, o cabelo com corte em dia. Apesar muito por esses cuidados e que é um livro, como se fosse uma espécie de manual, que a gente tem que ficar sempre atento. Assim também como as roupas que a gente tem que usar em cada função nossa, né? São roupas que são específicas para aquela função e devem ser cumpridas. Então eles têm a foto do modelo, como a gente deve se vestir e deve ser cumprida aquele modelo. Agora, você chegou lá, o visto já teve que ser diferenciado, porque é o visto de trabalho, né? E aí, quando você chegou lá e que te disseram, você vai trabalhar em tal parque, em tal função? Descobre qual parque, qual loja que vai ser, quando a gente chega lá. Porque a gente faz um treinamento com todo mundo que está participando daquele programa. E aí eles entregam o papel já direcionando tudo. Olha, você vai trabalhar neste parque, nesta loja e a sua roupa para trabalhar é essa. E esse lance do gosto, eles te levam também em consideração para escolher o parque que você vai. Você está me contando, que te perguntaram qual era o teu personagem preferido e... Então, é, na entrevista que a gente vai, para ser aprovada lá para a dieta, que é uma entrevista com a responsável pelo programa aqui no Brasil, que é em inglês também, e é esse direcionamento para trabalhar no Animal Kingdom, que é o parque que tem atrações do Rio Leão. Bom, então, só me explica como funciona essa coisa da troca de função. Você ficou sempre na mesma função ou havia uma mudança, assim, dentro do parque? Não, assim, a gente fica no máximo duas horas na mesma função. Então, a gente tem alguns lugares, tipo, eu trabalhava em três lojas dentro da entrada do parque. Então, eu sempre revezava nessas funções. Estava em uma loja, um quiosque, ou depois na outra loja. E a cada duas horas, ou eu ia até o computador central para pegar uma nova função para mim, ou então, algum outro colaborador vinha me pegar um papel e me perguntava, olha, agora eu assumo aqui e você vai para tal lugar. E aí, também, a gente tem uma expressão que se chama deployed, que é como se a gente fosse emprestada para outro parque. Então, eu trabalhei, eu trabalhava, meu trabalho principal era no Animal Kingdom, mas eu tinha que trabalhar uma semana no Epcot e uma semana no Magic Kingdom também. Mas, assim, com a função semelhante. Então, eu também ficava na parte das vendas na loja. Entendi. Bom, é... Experiência única, óbvio. As pessoas devem muito te questionar em relação a esse padrão Disney de qualidade, esse mundo dos sonhos, é tudo aquilo que a gente imagina. É, eles... é incrível, assim, como eles pensam em detalhes que, assim, a gente quando vai para curtir, a gente nem se dá conta, mas são detalhes que realmente fazem a diferença. E uma coisa que eles sempre reforçavam, que é isso mesmo, assim, as pessoas... tem gente que, sabe, vai uma vez para lá, que economiza horrores para poder realizar esse sonho. Então, a gente tem que fazer de tudo para que isso realmente seja um sonho para aquela pessoa. Então, olha, eu fui no parque e sujei minha camiseta com sorvete. Poxa, isso vai estragar minhas fotos no dia, sabe? Minhas fotos do meu sonho. Não. A gente vai dar um jeito. A gente vai te dar uma camiseta nova. Você vai em qualquer loja e fala assim, olha, aconteceu isso. E eles vão te dar uma camiseta nova. Então, assim, para tudo, eles vão ter uma solução. Vão ajudar a fazer de tudo para realmente realizar. Você nunca pode falar com uma criança em pé, por exemplo. Você tem que se abaixar para ficar da altura da criança, para conversar olho a olho com a criança. Então, é muito detalhe que eles sempre reforçam vários treinamentos que a gente faz durante. Enquanto a gente está lá, né? Então, assim, é quase semanal. A gente faz treinamento online, treinamento presencial. Sempre reforçando a atenção da cultura da Disney, que você está lá. E você, quando você entra, passou a roleta da entrada da Disney. Seus problemas ficaram para trás. Você está ali vivendo um sonho. Você esquece todos os seus problemas para melhor atender as pessoas que estão lá. Os guests, os visitantes. Experiência mega, ultra, hiper recomendada. Muito. E também, assim, é uma experiência diferenciada. O legal é que eu não tive contato só com o inglês. Como eu morava, eu morava com duas hondurenhas e uma colombiana. E eu chegava para ela e falava assim, gente, dentro de casa eu quero falar espanhol. Porque eu vou ter que praticar esse idioma também. Então, eu acabei utilizando essas duas vingas também. Porque eu tinha vários intercambistas espanhóis e que a gente estudava super bem. E aí, com eles, eu fazia questão de falar espanhol para poder praticar também o idioma espanhol. Isso. Gente, viu? Com essa história para contar, tem que fazer intercâmbio. Todo mundo, né? Eu super recomendo. É uma mega experiência para a vida. É uma coisa que ninguém tira de você. Que é conhecer outras pessoas, conhecer outras culturas. Nossa, eu sou suspeito porque eu sou... Levanta a bandeira do intercâmbio sempre. Eu também. Eu sou apaixonada. E assim, não importa a idade. Nunca vai ser empecilho. Ah, eu sou novo demais. Eu sou velho demais. Ah, não é esse o momento. Vai achar o momento para você e vai viver isso porque vale a pena. O pai dela, depois de 60, já está agora empenhado em fazer intercâmbio, né? É. Está lá. Está doido. Está investigando para poder viajar. E eu recomendo também. E apoia essa iniciativa dele. Isso aí. Gente, obrigado de novo pela audiência. Você que ficou até agora aí vendo esse vídeo. Dá aquele joinha maroto, né? Aquele likezinho que é importante para a gente pontuar aqui no YouTube. Obrigado pela sua participação de sempre também, pelos comentários. Vou colocar aqui embaixo as redes sociais da Patrícia Vipel. É sempre Patrícia Vipel. Como eu escrevi aqui embaixo aqui, com um W, com dois P's. E o meu, obviamente, tem Snapchat, Instagram e Twitter, Rick Ruas. Fechou? Gente, obrigado de novo. Compartilha, não se esquece, tá? Compartilha esse link aí com teus amigos, para a gente formar uma rede aí especialíssima. Fechou? Gente, obrigado. A gente se vê. Beijo.